Tô pedindo volta pra casa Sem você aqui não tem graça Tudo é tão triste Tô quase ficando louco Até o brilho em meu rosto Não mais existo Já menti pro meu coração Inventei outra paixão Não teve jeito Saí com outra mulher Não é isso que ele quer Eu não aceito Meu caso tá complicado Sem você aqui do meu lado Eu não existo Me esqueça o mundo lá fora Vem correndo pra quem te adora Sem você eu corro perigo Volta comigo Ouça o que eu digo Eu não te esqueço Eu não te esqueço Pois cada volta Um recomeço Tô tão carente Sem rumo certo Sem direção É que eu preciso No seu sorriso No seu coração Meu caso tá complicado Eu não me esqueço Sem você Eu não existo Eu não me esqueço Eu não me esqueço Eu não me esqueço Eu não me esqueço Do seu sorriso Do seu sorriso Do seu coração Tô tão carente Sigo no certo Sem direção É que eu preciso É que eu preciso Do seu sorriso Do seu coração